Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem? Eu tenho 14 pessoas. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Ah, boa tarde. Professora, eu estou conversando com vocês, mas para sempre aqui, por favor. Oi, professora. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Boa tarde, professora. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Boa tarde. Lá, Riquel. Meu nome de Deus. A rede estadual pode ter quebrado de mim. Cá, 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 cá. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. E aí? E aí, se todo mundo voltou? Hoje? Como assim? Para voltar de... Ô, João. Oi. Dá para ver... Não dá para ver o seu, não. Só o cabelo. Não dá para ver o seu, não. Não dá para ver o seu, não. Uma câmera, gente. Esse é o primeiro horário. Esse é o primeiro horário. Nossa aula de ética hoje, né? Ética. Não. Material de ética, e? Nossa primeira aula de ética, não. Nossa segunda aula. É segunda, né? Semana passada nós tivemos uma. Ó, 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 o barulho que eu aprendi a fazer. Filipe tá gostando do microfone, né, Filipe? Quem sabe você vai ser apresentador, hein? Um grande apresentador, igual Faustão. Né? Era pesadou. Eu quero... O que fala? Ah, oi. Eu vou ser apresentador, aí, Polícia. Volta lá. Bom, se eu vou falar, minha gente, a Polícia. Oi. Agora na sala de ética, material de ética, tá? Oi. Hoje eu vou mostrar o restaurador. Oi. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Oi. Boa tarde, professora. Boa tarde, minha linda. Tudo bem? Boa tarde, professora. Boa tarde, Maria Cecília. Boa tarde. Tudo bem? Oi. Seja bem-vinda. Oi. 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 Nossa primeira aula hoje, né? Esperar os coleguinhas entrarem. Oi. 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 Professora, a aula de ética. Hoje é a segunda aula de ética, hoje. Já? Você vai fazer isso daqui, ó? Vou fazer o meu dom. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Arthur. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Professora. Oi, amor. Fala. Aqui. Amanhã eu não vou poder assistir a aula, não, porque a minha mãe, amanhã ela vai no tempo dela. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem, Evelyn. E você depois assiste a aula gravada que fica na Escola Web, tá bom? Tá. Ah, ok. Tem sem problemas. Eu só vou poder assistir de noite. Sem problema, não. A hora que você puder, tá bom? Tá. Não. Aqui a mamãe puder assistir de você. Ah. Ok? Sem problemas. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Ei, Arthur. Gente, enquanto isso, enquanto a gente aguarda, eu vou fazendo a chamada, tá? Fala em seu nome. Boa tarde. Boa tarde, Paloma. Boa tarde. Eu vou fazer a chamada, tá? Fala em seu nome, você fala presente, tá? Alice de Jesus. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Beatriz, eu acho que sua mãe queria falar alguma coisa. Ontem a aula caiu, ela está aí? Não, é a avó dela. Não, é porque ontem. Boa tarde, meu bem. Boa tarde. Ontem ela respondeu a chamada e parece que até ela ligar o microfone aí, você passou e não percebeu que ela respondeu. Não, mas eu coloquei presente, tá? Pode ficar tranquila, tá? Aqui tá. Eu coloquei presente, ok? Obrigada. Falou de nada. Ana Clara. Ana Clara, tá aí não? Não. Presente, fala presente. Arthur. Presente. Bernardo. Bernardo. Davi Ferreira do Nascimento. Davi Ferreira do Nascimento, tá presente? Davi Ferreira Peixoto. Boa tarde, professor. Boa tarde. Davi Ferreira Peixoto. Presente. Evelyn. Presente. Presente. Felipe Maciel. Presente. João Miguel. Presente. Júlia Helena. Presente. Laura Manoel. Presente. Lavínia. Cadê a Lavínia? Cadê a Lavínia? Presente. Tem que forçar na Édia. Está na Guilhermina. Luísa. Presente. Maria Cecília. Presente. Miguel. Miguel. Paloma. E... Presente. Rafael. E Sofia. Marginia. Tá bom, manda aí. Que bom. Hoje está todo mundo aí presente, né? Você é muito bom. Ele já anda e foi. Professor. Oi. Você não falou meu nome. Falei, sim, Arthur. Então, eu gostei. Falei. Arthur. Arthur Freire. Coloquei presente. Presença. Viu, Arthur? Pode ficar tranquilo. Agora vamos desligar o microfone para a gente começar. Vamos lá? Falou errado. O que que falou isso? Davi Ferreira. Ô, Arthur. Coloquei presença para você. Pode ficar tranquilo, tá bom? O Davi que falou. O Davi Ferreira. Ah, tá. É porque o Davi, na hora que ele estava entrando, eu falei o nome dele. Coloquei presença, viu, Davi? Fica tranquilo. Então, agora vamos desligar o microfone. Todo mundo desligando o microfone. Meus amores, boa tarde para vocês. Meus meninos e minhas meninas. Mais um dia, né, gente? Uma alegria muito grande estar com vocês. Poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E aprender também um pouquinho com vocês, né? Porque o professor, ele não só ensina, mas ele também aprende. Que a nossa tarde seja alegre, saudável e proveitosa. Que o Senhor Deus habite o seu coração, o meu coração e o coração de todas as pessoas. Enchendo com muita alegria, muita fé, muita esperança e muito amor para todos nós. Amém. 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 Agora, hoje, nossa segunda aula de ética. Amém. Ok? Registrando aí, aula 2, ética, 10 de 2 de 2021. Gente, ontem conversei com a coordenação e a letra tem que ser realmente em três linhas, viu? Ok? Quem faz a letra caixa alta, a letra maiúscula, tem que fazer em três linhas. Quem faz a cursiva também, a letra maiúscula em três linhas, minúscula em duas linhas, tá? É uma exigência da escola, é essa a letra que a gente tem que fazer. Em três linhas, tá? Viu, João Miguel? Usa as três linhas, encosta na linha, procura fazer uma letra bem caprichada e bem bonita. Ok? Aula 2, ética, 10 de 2 de 2021. Registrem a aula, por favor, e use as três linhas. Samuel, entrou agora, Samuel? Professora, a gente tá com um problema aqui na internet, aí deu certo. Ah, ok. Samuel, você é do segundo ano A? Uhum. É porque o segundo ano B, a gente não tá conseguindo entrar, professora. Ah, tá. Mas ele é o segundo ano B, né? Isso. Ah, tá. É porque não consta na minha lista. Tudo bem. Seja bem-vindo. Tá. Então, anotando aí, aula 2, ética. 10 de 2 de 2021. Não se inscreva. Lermina, boa tarde. Pois não? Boa tarde. Só pra tirar uma dúvida sobre a letra recursiva, aí, já que a gente aprendeu a ensinar eles usando duas linhas e agora são três. No caso, por exemplo, eles vão escrever a palavra amor. Quem escreve já com letra recursiva? Faz o A começando no 3 e sobe até o 1 e o M, o O e o R, subindo até o 2? Isso. Isso mesmo. O A, a letra maiúscula, ocupa três linhas e a minúscula, a maiúscula, ocupa duas. Então, no caso, o A, né? A minúscula ocupa o 2 e o 3. Tá. Porque a gente fazia o 3, foi ensinado pra eles que seria pra pular. É a linha de pular, então não pula nenhuma linha. Não, não, não há necessidade. Porque uma não agarra com a outra, não. Então, tá certo. Tá certo? Beleza. Isso mesmo. Ah, então tá tudo certo. Obrigada. De nada. Ok, já registraram a aula 2, ética? Professora, peraí, peraí. 10 de 2021. Professora, eu ainda não registrei. Ok, amor, preocupa não, estou esperando. Estou aguardando. Letra linda, igual a vocês, hein? Caderno bem bonito. Capricho aí. Presta atenção, não é? Não é assim mais. Pera, peraí. Pera, peraí. Quem ainda não consegue fazer a... Não se preocupe, faça aí. Vai embora aqui, está no tempo. Precisa o microfone, por favor. Termina, boa tarde. Boa tarde. É a mãe da Alice, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. Aqui, essa parte que você explicou, né? Da letra, cobrir as duas linhas, pra mim ainda não ficou claro. Porque o caderno, ele é o alibombom 1, 2, 3. Então, na próxima linha, depois do 3, já começa de novo 1, 2, 3. É isso mesmo. Então, a letra F, por exemplo, ela vai escrever a letra F na linha 2 e 3, né? E décima, e décima. E vai descer na linha 1? Isso, e desce 1. Não, 1, 2, 3. Não, vai descer na linha 1. Você está falando na cursiva, né? A letra ligada. Isso. A letra ligada. Bom, então, o F, ele sobe e desce, ó, 1, 2, 3. Ele começa no 1, 2, 3, no 3, né? Vai em cima, desce uma linha abaixo. O G, o F, eles descem uma linha. Então, só que a minha pergunta é, ela vai iniciar a escrita na linha 3? Não, 1, 2, 3, na linha 3. Isso mesmo. Na linha 3? Isso. Ela vai subir até a linha 1 e 2 com o F? Por exemplo. Ah, tá. Deixa eu fazer um vídeo pra você. Entendi. Vai até a linha 1 e 2 e uma perna desce a linha de baixo, pegando novamente. Na linha 1? Na linha 1? Então, ele vai pegar a linha 1 da próxima escrita? Pega. A perna desce. Se ela for escrever faca, tá dando pra você ver aí 1, 2, 3? Aproxima mais um pouquinho. Não, aproxima mais um pouquinho. É isso mesmo. Acho que melhor tirar uma foto, né? Olha aqui. Se ela for escrever a palavra faca, ela vai escrever na linha 3, vai subir na 2, na 1 e vai descer na 1 de baixo? Não, aí tá demais. Pera aí. É isso que eu estou te falando. Eu não tô vendo a sua alteração. A dúvida dela é a mesma. Aqui, ó. No caderno tá assim, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. Vê se você consegue ver agora. Tá desse jeito aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Isso. Falou a palavra. Então, se ela começar... Só um minutinho. Se ela começar a fazer... Tá. Vou te mostrar. Guilherminha, não. No próprio taberno, tá? Ensina a começar a escrever na linha 2. Olha. Aproxima mais. Mas se for na linha 2, não ocupa as 3 linhas? Ocupa? Não. Aí o caderno, a 1, 2, 3, não ocupa. Posso tentar ajudar? Pois é. Pera aí que eu vou mostrar. Eu tô muito confusa com isso. Consegue ver? Eu também. Eu consigo explicar ela. Posso tentar? Olha. Consegue ver? Sim. Aqui, ó. Então, aqui pra gente... Onde desceu a sua perninha da letra F, é a linha 1, que ela vai escrever a próxima palavra. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, se ela começar a escrever... É a linha 1. E, Lermina, se ela for começar a escrever, por exemplo, na próxima linha, Alice, como é que ela vai fazer? Ela vai começar no 3 aqui, ó. Ela começa no 3, vai lá em cima, até o 1. Entendeu? Sempre começa no 3. Eu vou escrever outra palavra pra você ver. Posso tentar ajudar, professora? Deixa eu fazer só mais uma aqui pra você ver. Escreve embaixo, olha. Eu começo no 3 de novo. Aí, uma não cola na outra, ó. Tem um espaço, ó. Não, isso que eu tô te falando. Não tem espaço. Pois é, mas não cola na outra. Não cola na outra, olha lá, você vê. Dá um espaçozinho. Cola, Guilhermina. Porque se ela tem que escrever na 1, 2 e 3, ela é criança. Ela vai escrever na 1, 2 e 3. Ela não vai dar espaço de um pro outro. Não. Se o F tá terminando ali. Então, não vai ter espaço. Lá vai pegar a perninha do F, porque o F tá na 1. Mas não encosta, não. Só algumas palavras. É só o F, só o G, só o P. Só algumas palavras. Se fossem todas, elas poderiam colar uma na outra. Como são só algumas palavras, não cola. Entendeu? Vou escrever uma palavra aqui. Essa forma de fazer. Eu e outra mãe também precisamos. Esse é o caso da porcinha, ó. Entendeu? Olha lá. Dá um espaço sem precisar soltar. Mas não tem que pegar 1 também? Só a letra maiúscula. Por exemplo, o B. Ele vai lá em cima. O minúsculo, não. Por isso que não cola. Entendeu? Então, eu e outra mãe, nós precisamos sobre o caderno ali, bombom. E ele ensina que a linha principal é a 2. Eu não conheço esse caderno. Mas espera que você me mostre aí. É, que a linha principal é a 2. Não sei se você consegue ver aqui do lado aqui, ó. Que a linha número 2, ele é circulado. Tá vendo? Não, mas tá organizado. Número 2. Pode continuar assim, não tem problema, não? Pode continuar desse jeito aí, usando esse caderno desse jeito aí, pra não confundir a criança, ok? Porque aí tá bonito, tá organizadinho, tá bacana. Tá bom? Tá, então tá. Obrigada. Gente, nada. Então, vamos voltar lá. Todo mundo já registrou, gente? Ok? Professora, eu posso pensar? Sim, professora. Sim, já passou. Professora, eu já terminei. Professora, eu também já terminei. Ok. E agora que eu falo uma coisa. Pode falar. Professora, eu acho que a dúvida dela... Também terminei, professora. Gente, fica o microfone pra eu ouvir a mamãe, por favor. Pode falar. A mãe do Arthur. É a avó do Arthur. É isso, a avó. Olha, se ela começar a escrever no 1, no 2 e no 3, igual você tá falando, ela vai ocupar 1, 2, 3 espaços. Ela precisa ocupar só 2 espaços. Mas há 3 linhas. Uma linha que fica em cima do 1, segunda linha que fica em cima do 2, e a terceira linha é em cima do 3. Exatamente. Vamos ocupar 3 linhas, mas só 2 espaços. Aí vai dar um espaço, entendeu? Entendi. É isso mesmo. Ok, mãe. É isso mesmo. Obrigada, viu? Então, vamos lá, gente. Na aula passada... Agora o microfone desligado, prestem atenção. Na aula passada, nós falamos sobre a convivência, né? Sobre os espaços de convivência e as pessoas com quem a gente convive. Nós falamos que a gente nasce numa família e a nossa família são as primeiras pessoas com quem nós convivemos. É na família que a gente aprende, né? As primeiras coisas. É na família que a gente aprende os valores. Só recordando, viver em grupo é muito importante. As pessoas nos ajudam a viver melhor. Porque quando nós estamos junto com outras pessoas, a gente aprende coisas novas. Nós aprendemos coisas novas e nós ensinamos coisas novas que a gente traz da nossa família. Desde que nascemos, participamos de vários grupos e aprendemos muitas coisas com eles. Para vivermos bem em grupo, precisamos ter direitos e deveres. Lembra o que eu falei com vocês? Vocês têm direito, nós temos direitos. Mas pra gente usufruir, né? Pra gente ter os nossos direitos, temos que cumprir com os nossos deveres. Foi isso que a gente viu na aula passada. Hoje, o tema de hoje na nossa aula de ética é Sou criança que sonha e deseja. Sou criança que sonha e deseja, né? Todos nós sonhamos. Todos nós temos sonhos, não é mesmo? Vocês crianças têm sonhos, como todas as pessoas. Existem dois tipos de sonhos. Que é aquele sonho que nós temos dormindo e que é o sonho que nós temos dormindo e que é o sonho que nós temos... Oi, professora. Oi? É que a internet tinha saído e eu... Beleza. Então, daqui a pouco eu coloco novamente, tá bom? Deixa eu só terminar aqui. Então, nós temos o sonho que é o sonho dormindo e o sonho que é acordado. O sonho dormindo é aquele sonho que a gente sonha... Desliga o microfone, por favor. Aleatoriamente, quer dizer, você não escolhe o seu sonho. Acontece de você sonhar coisas boas e acontece de você sonhar coisas ruins, não é mesmo? Ter pesadelos, você não escolhe. Agora, o sonho acordado, não. O sonho acordado, ele tem a ver com o nosso desejo. É o querer, né? É alguma coisa. Então, qual é o meu sonho? É eu querer alguma coisa. Todos nós sonhamos e vocês também têm sonhos, né? Deixa eu só compartilhar a tela. Bom, eu gosto de mim como eu sou. Bom, então, eu tô falando de sonhos e venho sobre nós mesmos. Você gosta de você como você é? Você já se olhou no espelho? Você já pensou no seu jeito de ser? Como eu sou? Quais são as minhas características físicas? O que é isso? Não é a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo. Nós vimos que as pessoas são diferentes. Cada um é de um jeito. Existe o branquinho, o pretinho, o marronzinho. Existe aquele que tem o cabelo liso, que tem o cabelo mais anelado, né? Existe aquele que usa óculos. Existe aquele que é magrinho, aquele que é gordinho. As pessoas são diferentes. Então, eu tenho que me amar como eu sou, né? Eu tenho que gostar de mim, porque eu tenho que amar o próximo. E pra amar o próximo, eu tenho primeiro que amar a mim mesmo. Então, vocês têm sonhos, não têm? Todos vocês têm sonhos. Sofia, qual que é o seu sonho? Você sonha mais dormindo ou você sonha mais acordado? Qual é o seu sonho? Eu não vou dormir. Tá, e o que é que você sonha? Sonho. Ah, conta pra ela o que é que tem no sonho. Se é brincar, se é... Você costuma sonhar com o quê? Igual, por exemplo, a gente sonha às vezes que tá caindo do lugar alto, aí a gente acorda com a mão na barriga, porque dá um frio na barriga. Ou, às vezes, você sonha que você tá nadando, aí você acorda e fez xixi na cama. Isso já aconteceu? Não. Não? Então, vamos ver. Bernardo. Quais são os seus sonhos, Bernardo? Dormindo ou acordado? O que você sonha mais? Você sonha mais dormindo ou você sonha mais acordado? Eu já fiz xixi na cama. Isso acontece, né? Sonhar que tá nadando. Bernardo, você sonha mais acordado? Aham. E qual que é o seu sonho? Conta pra nós. Tipo, é o sonho. Como eu também mexo, tipo... Eu tô começando a mexer, fazendo animação. Então, eu mexo assim. Vindo patrocinações, animações. Tipo, eu conseguir mais materiais pra fazer animação, sabe? Que legal, bacana. Maria Cecília, fala pra nós os seus sonhos. Fala, Maria Cecília. Sonhou que eu tava nadando. Sonhou que você tava nadando. Oi, gente. E o sonho acordado, que é o desejo? Por exemplo, os meninos. Eu sonho um dia ser um jogador de futebol. Esse é o sonho acordado. É o sonho que a gente escolhe, né? É o desejo que você tem. Maria Cecília, você tem algum sonho acordado? Ser alguma coisa? Não. Desejo, não? Quando você crescer? Não. Então, tá bom. Ana Clara, qual que é o seu sonho, Ana Clara? Acordado, dormindo? O goberto. Vou falar qual que é o seu sonho? Ana Clara? Então, eu que vou olhar. O que você sonha? Fica, responde pra ela. Tem o microfone ligado, atrapalhando. Como é que é, Ana Clara? Eu tava nadando. Tava nadando e sonhei acordado. O que você sonha quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Veterinária. Ai, que lindo. Você sabia que minhas duas filhas são veterinárias? Eu tenho duas filhas veterinárias. É uma profissão muito linda, viu? É isso aí. Miguel e Helena. Miguel e Ana, desculpa. Miguel e Ana. As que são os sonhos de vocês? Fala, Ana. Meu sonho quando eu crescer? É, sonho acordado, né? Fala. Eu quero ser médica. Que bacana. É isso aí, legal. E você, Miguel? Qual que é o seu sonho? Se o meu sonho quando eu crescer... Eu quero ser um zoológico. Quer ser o quê? Eu quero ser um zoológico. Entendi. Eu quero ter um zoológico. Ah, você quer ter um zoológico? Que bacana, né? E você, Davi? Davi Ferreira? Qual que é o seu sonho, Davi? É de crescer. Acordado mesmo. Pode ser acordado e dormindo. Qual que é o sonho? O meu sonho acordado mesmo é de ser profissional em si, porque eu não sei andar. Ah, e o sonho dormindo? Na verdade, o sonho... Vai falar. É de... 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 Tipo... De base a... Ah, que legal. Bom, depois eu vou ouvir mais. Agora vamos voltar aqui no... Powerpoint. Sou capaz de aprender, né? Quando a gente gosta da gente, quando a gente é do jeito que somos, né? Do jeito que Deus nos fez, a gente gosta de tudo. Principalmente gostar de aprender, né? É claro que todo mundo é capaz de aprender. Mas quando eu gosto de aprender, eu aprendo com muito mais facilidade. Tudo se torna mais fácil quando eu gosto de aprender. Não é mesmo? Professora. Oi, fala, amor. Antes, antes, me chamou antes? Não, amor. Eu tinha me chamado? Chamei, não. O amor, ele faz parte da minha vida? O amor faz parte da sua vida? Pensa aí. O amor faz parte da sua vida? Na sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe, pela vovó, pelos animais que você tem em casa. Você consegue perceber, através do carinho do dia a dia, que existe um amor aí onde você vive. Não é mesmo? Com certeza existe. Ou pela mamãe, pelo papai, pela vovó, pela vovó, pelos titios, pelos amigos, pelos vizinhos, né? O amor está em toda parte. O amor está na sua vida? Pensa aí um pouquinho. Quais são os seus sonhos? É que vocês acabaram de falar aí sobre o sonho de vocês. Cada um tem um sonho. E eu quero escutar mais alguns de vocês, para saber o sonho de vocês. Mas antes... Eu saí da aula sem querer, tá? Antes, eu vou colocar para vocês o que eu quero que vocês façam como para casa. Registrem em seu caderno alguns de seus sonhos. Escolha um e faça um desenho que o represente. Faça uma letra bem caprichada, um bonito e um bonito colorido. E não se esqueça das margens, tá? Então, você vai pensar num sonho seu, né? Vários sonhos. Vai escolher um. Vai fazer um desenho que represente, que mostre esse seu sonho. Então, mostrou isso. Aí, você vai colorir bem bonito, tá? Oi, vou interromper. Fala. Eu não sonho. Eu não sonho. E qual o sonho que eu vou fazer de um sonho? Bom, se você não sonha dormindo, sonhar acordado. Você sonha. Todo mundo sonha. Todo mundo tem um sonho na vida. Com certeza, você tem de crescer. Ser um jogador de futebol. Ser um profissional na vida. Com certeza, você tem esse sonho. Alguma coisa que você quer para a sua vida, não é? Isso também é sonho. Eu não falei... Ah, mas você vai pensar e você vai lembrar. Qualquer coisa, conversa com a mamãe, com o papai, eles vão ajudar vocês nisso aí, tá? Claro que todo mundo tem um sonho. Todo ser humano sonha com alguma coisa. E com certeza, você tem um sonho também. Quem ainda não falou sobre o sonho? Que quer falar, levanta a mão aí. Quem não falou? Fala, Arthur. Arthur, fala um pouquinho do seu sonho para nós. Ser forte. Hã? Ser forte. Ser músculo. Ah, fazer uma academia e ficar bem musculoso? Então, esse é o sonho acordado. E o sonho dormindo, Arthur? O que vocês costumam sonhar quando você está dormindo? Professora, vamos naquela hora. Oi, mãe. Eu vou tentar lembrar e depois eu falo. Tá, jóia. Alguém sonha com algum super-herói? Costuma, às vezes, né? Sonhar com um super-herói? Alguém sonha? Fala, Samuel. Samuel Neves, pode falar. O que você sonha? Sonho que eu vou ser um bombeiro. Você vai ser um bombeiro? Que legal. Bacana demais. Quem mais não falou? Fala, Davi Peixoto. Eu quero falar. O tempo vai acabar. O tempo vai acabar. Rapidinho, Davi Peixoto. Vai acabar nosso tempo. Fala. É pra registrar o sonho, professora? É, isso não para casa, né? Agora não. Agora é pra falar. Nosso tempo vai acabar. Se a aula cair, quem não falou, na próxima aula a gente vê. Eu quero falar. Vai, Davi Peixoto. Davi, vai falar? Não vai dar tempo, hein? Não vou falar. Não fala, amor. Fala, Alice. Vamos ver se vai dar tempo. Fala, Alice. Eu sonhei... Eu sonhei ser professora. Ai, que lindo. Você quer ser professora? Eu desde criança também sempre quis ser professora. Desde pequenininha. Eu sonhei ser professora. Eu sonhei ser professora.